Oi, oi, galerinha linda do YouTube! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim, sim, gente! E hoje, pessoal, hoje eu tô aqui com a minha prima, Jaqueline. Oi, tudo bem, gente? E hoje, o vídeo de hoje, eu vou falar cinco fatos sobre mim. Então, vamos lá. Primeiro fato. Odeio abelha. Eu odeio abelha. Eu tenho medo de abelha. Porque todo mundo fala que dói, assim, né? Você já foi pirada? Sim, já foi. Dói muito. Dói? Então, eu tenho medo de abelha. E vocês, digam nos comentários. Segundo fato. Meu nome completo é Brenda Butinger Viana. Terceiro fato. Tenho medo de aranha. Tenho mesmo. Eu tenho medo de aranha, pessoal. Tenho medo de aranha. Quatro. Eu gosto muito de usar tiara. Eu tenho uma coleção de tiara. Eu dei uma pra minha prima. Deixa eu... Tira aí. Pra mim mostrar. Essa aqui, ó. Tem uma igual a essa. Eu também tenho. Só que ela não tem as orelhinhas. É. Não dá pra te pegar? É, não tem aqui. Não tá? Não. Ó. E... Quinto fato. Gosto de desenhar. Gosto mesmo. Eu gosto de desenhar. E eu sou muito ruim. Mas eu gosto. Não, você é muito boa. Eu sou. Melhor que eu também. Melhor que eu. Então, pessoal. Como eu disse pra vocês no aviso, eu vou ficar dez dias aqui na minha avó. No caso, agora eu estou na casa da minha fria. Tudo bem. E, tipo assim, eu vou gravar mais um vídeo hoje pra postar amanhã. Se eu vim pra cá. Porque é só aqui que tem internet pra mim postar os vídeos. Então, pessoal. Esse vídeo foi bem longuinho. É... Mas só pra, tipo, não ficar parada com o canal. Então, beijão e tchau, pessoal. Tchau.